A cada dia que passa, a violência cresce de uma forma absurda e assusta a sociedade do estado do Maranhão. Um confronto com policiais militares terminou em duas mortes durante a noite de terça-feira, dia 23 do mês de janeiro, ano 2024. O confronto aconteceu em Viana, a cidade dos Lagos. Apesar dos esforços da polícia militar, a onda de violência segue aumentando em todas as cidades da Baixada Maranhense. Esse caso foi registrado por volta das 23 horas, bem na MA-014, ali nas proximidades do posto Hamilton, lá na cidade de Viana. Os mortos foram identificados como Vítor Rocha Martins, 22 anos e morador no bairro Macia. E um segundo suspeito identificado como Robenilson, conhecido pela alcunha de Fulgêncio. O relatório da polícia militar mostra que ambos estavam em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha. E que ao cruzarem pela viatura, aceleraram bruscamente e saíram em alta velocidade, atitude suspeita. A polícia militar resolveu fazer o acompanhamento tático com sinais sonoros e luminosos ligados. Quando na altura do estádio municipal, os suspeitos iniciaram uma agressão armada, efetuando disparos de arma de fogo em direção à guarnição da polícia. Os militares disseram que responderam com tiros, mas nenhum atingiu suspeitos de imediato. Logo em seguida, no bairro Mutirão, a dupla atirou novamente contra a guarnição. Foi exatamente quando os suspeitos pararam o pequeno veículo e o garufa já desceu atirando. Os policiais mais uma vez revidaram a injusta agressão e, dessa vez, não deu outra. Os dois acabarão ficando com os pés para a lua, porque sol, somente no dia seguinte. A polícia militar tentou ainda socorrê-los, porém, ao chegarem no hospital, foi constatado o óbito dos dois suspeitos. A polícia civil do estado do Maranhão agora segue as investigações para saber exatamente se os dois tinham ou não passagens pela polícia. Segundo os militares, eles tiveram que revidar para não serem mortos pela dupla. Eu sou William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Já se inscreveu, já deixou o seu like, o seu comentário? Então, participe com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho